Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Era Uma Vez em Hollywood e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e esse é o novo filme do Quentin Tarantino, né? E aqui ele traz um grupo de várias estrelas pra participarem desse filme aqui e vários personagens muito interessantes, entre eles o ator Rick Dalton e o dublê dele, o Cliff Booth, né? É, tem também aqui a Sharon Tate, mulher do diretor Polanski, tem o Charles Manson e todo aquele grupo de hippies sinistros ali que ele comanda. É, esse é mais um daqueles filmes com muito a cara do Tarantino, né? Um filme que a gente realmente mergulha naquela época do final dos anos 60, muito bem ambientado aqui, e um filme com vários diálogos que a gente realmente mergulha na vida e nas frustrações daqueles personagens, né? Sem falar no humor sarcástico, típico do Tarantino, e assim, aqui nesse filme a gente tem tanto transições incríveis e a montagem também tá fantástica. É, como esse é um vídeo sem spoilers, a gente não vai detalhar muito os acontecimentos, aqui não vai falar muito sobre os detalhes do roteiro, né? É, e esse filme também lembra o filme Bastardo dos Inglórios no aspecto de surpreender a gente e de trazer uma versão diferente daquilo que a gente tá preparado pra assistir no cinema. É, o Tarantino em alguns momentos ele rompe a nossa expectativa e traz algo ali que a gente não tá esperando, então acaba trazendo um estranhamento proposital nesse caso, né? É, e o roteiro traz, assim, dois personagens absolutamente incríveis, que é o Rick e o Cliff. É, o Rick Dalton é aquele ator, assim, que ele tá vivendo um momento difícil ali da carreira, ele tá tentando sobreviver naquele mercado ultracompetitivo de Hollywood, só que ele tá passando por algumas crises existenciais, então é um personagem sensacional aqui. É, e o Cliff Booth, a gente vê, assim, que ele é um fiel escudeiro ali, né, do Rick, e ele acaba tendo que lidar ali com a decadência da carreira dele e também tentando a todo custo manter essa relação de trabalho e de amizade com o Rick. É, e não tem como falar desses dois personagens principalmente, né, sem falar do show de atuação que foi tanto o Leonardo DiCaprio, que deu um show mesmo aqui, e a atuação espetacular do Brad Pitt também nesse filme. Ah, eu vou te dizer que a parceria dos dois, assim, funcionou muito bem, os dois mandaram muito, e juntos, melhor ainda, eles realmente, assim, dominaram esse filme e as cenas todas. É, tem algumas reações deles ali que são impagáveis, são sensacionais, sem contar as várias outras estrelas que estão participando desse filme também, a gente tem o Damien Lewis, Al Pacino, a Margot Robbie, né. Tem a Dakota Fanning, Luke Perry, Kurt Russell, então, assim, a cada cena a gente se surpreendia com todo mundo que ia aparecendo. É, tem, inclusive, alguns personagens reais que aparecem aqui nesse filme também, a gente tem, por exemplo, algumas cenas com o Bruce Lee, o lutador, aqui, foram cenas, inclusive, que geraram atrito entre o Tarantino e a filha do Bruce Lee, por causa da maneira como o Bruce Lee foi retratado aqui nesse filme, né. É, mas o Tarantino, ele defendeu que o Bruce Lee realmente agia de modo arrogante na vida real, por isso que ele foi retratado, assim, no filme. É, outra figura que aparece aqui também é do Charles Manson, né, que foi um serial killer que tocou o terror nos Estados Unidos com aquele grupo de hippies que seguia ele, né. Também a gente tem o diretor Roman Polanski e a mulher Sharon Tate. É, e tanto a direção quanto o roteiro são do Quentin Tarantino, o que dá pra perceber ao longo do filme todo, que é um filme que tem a pegada do Tarantino, a maneira como os personagens são apresentados, o ritmo da narrativa, tudo tem bem aquele aspecto dos filmes do Tarantino que a gente tanto gosta, né. Ai, eu vou te dizer que eu sou muito fã do Tarantino, eu adoro os filmes dele, toda essa pegada de humor sarcástico, aquele clímax extremamente violento, toda essa parte de montagem, ele sempre faz transições muito legais, então eu sou bem suspeita pra falar. Ai, bem importante lembrar, tem uma cena pós-créditos aqui nesse filme. É, agora eu acho que uma coisa que a gente precisa falar, se o filme ele tem um problema, assim, um pouco mais notável, é que em alguns momentos o ritmo do filme ele cai, né. É, eu acho que isso é devido a algumas histórias que são contadas ao mesmo tempo e são mostradas de forma um pouco fragmentada, né. É, essas histórias elas acabam se entrelaçando em algum momento, mas realmente em alguns pontos do filme ele fica com esse aspecto picotado, né. Mas de qualquer forma, é um excelente filme, então a gente realmente recomenda aqui esse filme, né. E a nossa nota final pro filme Era Uma Vez em Hollywood é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Budog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às 8h30 da noite. E até a próxima! più um mais ou 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 ou